Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. PM apreende 18 pássaros silvestres em cativeiros clandestinos no DF. Policiais militares apreenderam pelo menos 18 pássaros silvestres presos em cativeiro entre este sábado, 2, e domingo, 3. Em ambos os casos, os militares entregaram os espécimes para técnicos dos CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres, do IBAMA. Na apreensão mais recente, deste domingo, policiais do BPMA, do Batalhão de Polícia Ambiental, deflagraram uma operação e apreenderam um total de 14 pássaros silvestres no Paranoá. Entre os animais apreendidos estavam exemplares de cardeal do Nordeste, papagaio verdadeiro, canário da terra e pássaro preto. O proprietário dos animais não apresentou aos policiais nenhuma documentação que o autorizasse a criar os pássaros. No fim, o suspeito assinou um termo circunstanciado de ocorrência por crime ambiental. Leia também. Souto, universitário do caso Najada curso sobre serpentes peçonhentas no sábado, os flagrantes aconteceram em Ceilândia e Taguatinga. Policiais do BPMA e do grupamento de operações no Cerrado, GC, resgataram os pássaros silvestres enquanto buscavam por cativeiros clandestinos. Os militares encontraram dois periquitos reis, um pássaro preto e um periquito do encontro amarelo. Assim como no Paranoá, os suspeitos que mantinham os espécimes em cativeiro assinaram termos circunstanciados de ocorrência.